E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, mano Hoje eu tô trazendo aqui o Redmi Note 8, tudo no Ultra, com o brilho aí no máximo, tá bom? E vamos trazer aqui essa gameplay insana pra vocês, tá? Muita gente pergunta por que ele ainda não tem alto FPS e sombra, mano É porque tá sendo otimizado ainda pra ele, tá? Então, eu tô trazendo pra vocês aqui uma partidazinha aí com o Redmi Note 8, com o Carlos Eduardo Como vocês podem ver aí, o Carlos Eduardo é muito capudo, mano Ele joga no Redmi Note 7, tem um canal aí gigantesco já no YouTube Então, tamo junto, é nóis, beleza, Carlos? Tô jogando também com o amigo dele, Aeon, beleza? Então, tamo junto, mano, é nóis Eu acho que eu falei o nome dele certo, mano E ele é muito top também, joga demais Essa partida tá muito insana, tá? E a galera que fica pensando, mano, ainda não tem o brilho, nem o alto FPS, nem o sombra pro Redmi Note 8 Mano, é porque ainda tá sendo otimizado o jogo pra esse novo processador, tá bom? Então, por isso que ele ainda não tem, o Redmi Note 7 tem Rapaziada, fica falando que o Redmi Note 7 é melhor por conta disso Mas não, rapaziada Isso aí é só questão mesmo do jogo, tá? Vai logo, mas vai ter aí, certo? E como vocês podem ver aí, a gravação fica muito top mesmo no Redmi Note 8 Fica até melhor, mano, do que a do Redmi Note 7, com toda certeza, velho Eu tô testando aqui já E tá muito, muito bom o aparelho É um aparelho top demais, tô gostando demais do aparelho Logo mais vai ter uma análise aí do aparelho Eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui Pra vocês verem mais ou menos como é que fica o desempenho do aparelho, tá bom? Então eu já tô jogando aqui um squadzinho insano aqui Beleza? E é nóis, mano Falando dos dados técnicos aqui do aparelho O Snapdragon 664 GB de memória RAM 64 de armazenamento interno E tem um EGPU gráfico, mano Adreno 610, mano Então tu imagina só esse Free Firezinho aqui Rodando no alto FPS sombra, mano Quando ele liberar Isso acontece demais, mano Ele demora um pouco pra liberar Mas vai liberar Pode ter certeza e ficar tranquilo, beleza? Então, opa Já tô filando aqui, mano Tentei subir o capo, o Rude é novo Não consegui ainda Mas vamos tentar finalizar ele aqui normal Opa, deu certo Vamos tentar finalizar o terceiro aqui, mano Ó, o cara tá atirando em mim Vou tentar finalizar aqui Deu um pulinho aqui P90 Opa, Carlos Capudinho já matou, mano Então aí, tamo junto, é nóis, beleza? E rapaziada, muita gente tá perguntando Se esse aparelho é bom pra jogar Free Fire E aí eu tô trazendo aqui uma gameplay A mesma gameplay ainda, tá? Eu tô cortando algumas partes Mas só pra vocês verem Como é que tá o desempenho do aparelho, tá bom? Então vocês podem ver que tá muito, muito top, beleza? Então tamo junto, é nóis Vamos pegar aqui o carrinho Pra ver se a gente acha mais skill Mano, a gente ainda tá no início da temporada Então vamos aqui Tem muito camper, mano Muito camper Os caras camperam demais Beleza? Mas vamos tentar aqui achar uma skill E deixar a partida bacana Tranquilo? E lembrando, rapaziada Aqui é só um teste mesmo No desempenho Pra vocês verem Como é que tá o desempenho Do Redmi Note 8 Tá? O novo aparelho aqui Pra gente fazer alguns testes no canal Tá? Logo mais eu vou ter análise aí E o review dele Mostrando tudo direitinho Como é que veio Eu trouxe o vídeo de unboxing Então se você não viu lá Vê lá, mano O vídeo de unboxing Tá muito, muito top, beleza? Então tamo junto É nóis, rapaziada E aqui é uma gameplay Pra ver se realmente o Redmi Note 8 É bom pra jogar Free Fire Tranquilo? Então assim Na minha experiência Aqui pela tela O que eu tô conseguindo ver É o meu olho mesmo Tá muito boa É, apesar de não ter o alto FPS A sombra, mano Tá muito top o aparelho Se você deseja comprar o aparelho Eu vou deixar os links aí Na adição de onde eu comprei, beleza? Então tamo junto É nóis, rapaziada É um aparelho custo-benefício Intermediário muito, muito bom Tá? Vou aumentar aqui mais Não tava conseguindo ver direito, mano Vou aumentar aqui Opa! Os caras já afilaram ali, mano O cara já tá no lance ali, ó O cara já caiu ali Vai meter só um lancinho E já era, mano Então, opa! Galera, ó Mostrando aqui o desempenho Do Redmi Note 8 Tô gostando demais Tá um aparelho que não esquenta, velho Eu tô gostando demais Mindo do aparelho Não esquenta tanto Então Muitos aparelhos intermediários Esquentam aí Dá aquela esquentada bacana Mas o Redmi Note 8 não É... Pra quem é fã do Redmi Note 7 Vai gostar demais também Do Redmi Note 8 Então é o seguinte, mano Em time que tá ganhando Não se mexe Mas dá pra dar só uma ajustadazinha Só pra ficar melhor ainda, beleza? E foi o que a Xiaomi fez aqui no Redmi Note 8, mano Pôs um processador um pouco melhor Que é o Snapdragon 665 Um GPU melhor E deixar as câmeras normais Dei implementação aí nas câmeras Logo mais Também vou trazer teste De câmeras aqui no canal Então fica atento, mano Que a gente vai explorar aqui Esse Redmi Note 8 aqui Da forma... Da melhor forma possível, tá bom? Então Trazendo aqui uma gameplayzinha aqui Vamos caçar uns caras aqui, mano Pra gente já... Ó, já tem cara ali com o caso, mano O Carlos anda safe toda, galera Cara, vamos tentar afilar o carro Ó, o cara já foi finalizado Ó, vamos tentar subir um capa nesse aqui Não foi? Vamos tentar pegar mesmo assim Mano, não tô acostumado A ver com esse Rode Mas o aparelho é bom, mano Você pode ver que o aparelho é bom Não tá travando Pelo menos pra mim não tá travando Não sei na hora da renderização Que for renderizar o vídeo Se vai ficar com alguma queda de FPS Mas pra mim não tá travando, tranquilo? Logo mais eu vou trazer um vídeo Depois mostrando as mãos Rodando Free Fire no Ultra E com o Carlos Eduardo também, beleza? Que a galera gosta Mas assim Eu tô trazendo esse vídeo hoje Pra galera que vai gravar Free Fire Tem um canal de Free Fire Gameplay E vai trazer gameplays com aparelho Tá? Então tô mostrando aqui pra vocês Tá bem bacana Já tem cara aqui, mano Vamos pular aqui, velho Já tem cara ali Querem finalizar a gente Vamos relar um kit E vamos tentar pelo menos Fazer um boiazinho Nessa partida aí, beleza? Então tamo junto, é nóis Vamos tá relando o kitzinho aqui Daquele jeito insano Devagarzinho naquela E vamos lá, rapaz O cara já finalizou O cara que tinha ali Mano, o Carlos é muito capudo Essa gameplay também saiu lá no canal dele Então depois vocês veem lá Mano, ó o cara ali Vamos tentar finalizar, mano Ó, o cara já atirou no... O Carlos já atirou no cara E o cara já desceu, mano Então vamos lá Vamos tá ajudando o menino ali Ó, vamos deixar finalizar não O cara tentou tirar aqui Nós já gelei Beleza, o cara já jogou A granadazinha ali Vamos jogar um gelinho aqui Pronto, de boa Ó, o cara chegou aqui Vamos pro P90 Subiu Já era, mano Opa Tamo junto, é nóis Beleza? Então já foi Uma killzinha aqui Tranquila Vamos dar uma pistoladinha aqui Daquele jeito Pra rapaziada Pra gente ir até o final dessa partida Beleza? Então tamo junto, é nóis Se inscreve no canal Pra não perder nenhum tipo de gameplay Beleza? Vamos tá aqui A safe já tá fechando Tá no final da safe Vamos ver se o aparelho vai esquentar Ou cair FPS Tranquilo? Então vamos aqui Ver como é que tá o desempenho Desse aparelhinho aqui, tá? Então é um aparelho bem bacana Pra jogar Fire É bom mesmo pra jogar Fire Não tô... Não tenho do que reclamar Já tamo aqui na última safe Pegando aqui a pedrezinha Vamos tentar Mano, o negócio é que Eu não tô acostumado ainda Pra subir capa, mano Mas o aparelho é muito bom Pra subir capa Pelo menos aqui Nas partidas que eu já joguei anteriormente Tava conseguindo subir capa, mano Mas tô tentando Tô tentando rude Beleza? Vamos tentar tirar aqui Ó, 140 de capa, mano Dano insano Cara, só pôs a... Só... Opa Vai bococo aqui, mano Vamos tentar dar um 140 de dano Então é muito bom pra subir capa De longe, de perto Tá bem bacana Eu só preciso mesmo me acostumar aqui Com a pegada do aparelho Que vai ficar bem bacana Pra gente tá gravando E jogando aí com todo mundo Beleza? Então é um aparelho bacaninho demais Ó, vamos ver aqui Muita gente pergunta, mano Porque assim É... Comprar aparelhos caros, mano É complicado, velho Então assim, no Brasil Os aparelhos ficam muito caros Pra quem ganha um salário mínimo Entendeu? Eu só pudesse, mano Eu testo vários aparelhos Mas como eu só ganho um salário mínimo, mano Isso dá pra comprar intermediário Beleza? Então estamos juntos É nóis Mas não tenho do que reclamar Redmi Note 8 Muito, muito bom Tá? Não decepcionou Tá aqui, né? O Redmi Note 7 A galera reclama demais Não, não tem alto FPS Mano, o aparelho é novo Foi lançado agora Relaxa que vai sair Porque assim que sair, mano Eu vou trazer aqui no canal Vamos tentar finalizar esse cara aqui Ixi, não foi o bugadão do capa Mas não tem problema, não Meu filho Carlinhos Eduardo Tá por aqui Bora, meu filho Me couro logo Opa Vamos tentar finalizar aquele cara ali, mano Vamos relar aqui Um kit rapidão, velho No final da partida Vamos tentar dar o boiazão E vamos pra cima Só tem mais um, mano Só tem mais um cara Já vou aqui Pegar aqui pela direita, mano O Woody tá muito estranho Mas não tem problema, não Já vamos pulando aqui Os caras já estão tendo Flank ali Ele, ó Eu não consegui focar direito Já pulei aqui pra tentar finalizar Já era, mano O Carlos papou primeiro Então tamo junto, rapaziada É nóis Escreve no canal Deixe se eu gostei O aparelho muito, muito bom mesmo Pra você estar jogando aí Fazer seus vídeos de gameplay Um aparelho sem reclamar, mano O aparelho bom custo-benefício aí Pra 2020 Beleza? Então tamo junto, é nóis Escreve no canal Deixe se eu gostei E foi!